Bom, minha amiga, hoje eu tenho um caralho de acabar o mapa, a gasolina do caralho do iFood. É, a posta lua tá linda, ó. Ai, eu tô indo lá na casa de uma amiga minha lá no centro. Eu não ia, mas tô afim de beber, faz tempo. Vamos tomar um vinho. E chegou o meu Ubi. Não era o Ubi. Tá lendo errado, o Ubi. E ela vai comprar um vinho. Enfim. Ela mora lá no centro de Campinas, eu não gosto muito de ir lá sozinho. Aí eu venho encontrar com ela em outro lugar. Ai. A corrida deu R$5. Ai, e o meu cartão tá aqui? Ainda bem que eu pus no débito direto. E aí eu vou gravando pra vocês. Eu não tinha devado, mas eu gravei tempo. Bom... E é isso, ó. Ai, eu tô levando a roupa dela. O meu Ubi. Ubi não, é R$99. O Ubi eu não posso usar, porque um amigo meu sujou de novo meu Uber com R$9. Eu tenho que fazer corrida, mas... Eu não vou pagar agora, só amanhã, tá? Nossa, eu quero a casa que vai ter o meu R$9.99. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Cuidado, vai, voa o vidro. Vai, não. tchau. Ai, fai. Ô, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.